Wilson Aragão, 33 anos, foi preso pela polícia militar na localidade Bom Jesus Barra do Cedro, zona rural de Parauapebas. O homem é acusado de ter descumprido a medida protetiva imposta pela Lei Maria da Penha. De acordo com informações repassadas para a polícia, Luzia, a ex-companheira de Wilson, relatou que o homem chegou no local onde ela estava visivelmente embriagado e com o revólver começou a fazer várias ameaças para a ex-companheira, que, diante da situação, conseguiu fugir para pedir ajuda. Populares acionaram a polícia militar que logo conseguiu fazer a detenção do acusado. Com ele também foi apreendido um revólver calibre 9mm. Wilson Aragão ficou detido para os procedimentos cabíveis.